Assim como em 2014 foi descoberto o plágio na arte da primeira versão da M44 Hall e no adesivo Howling Down, obrigando a Valve a criar os primeiros e até então únicos itens contra a bando do jogo, dessa vez a história deve se repetir em um adesivo adorado à comunidade lançado há pouco tempo, em fevereiro, e que pode ser deletado do jogo pela mesma causa a qualquer momento. Keydrop, utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o João 337, Rian aqui. Pessoal, quero começar esse vídeo analisando esse gráfico que pertence a esse adesivo. O que será que ocasionou essa subida de preço abrupta que levou um adesivo comercializado até então ali de R$19 a R$20 aos seus mais de R$65 nesse exato momento. Pessoal, a qualquer momento, esse adesivo aqui deve se tornar um dos mais raros da história do CS2 e eu vou explicar o porquê. Tudo começou há dois dias quando esse artista, que já produz artes e texturas no CS desde 2014, postou esse tweet em resposta a um artista japonês, onde ele diz o seguinte Sua arte foi copiada e aceita para ser vendida no Counter-Strike. O tweet que ele respondeu é onde o artista copiado, digamos assim, mostra ali alguma de suas artes e aí o Wozrig aqui faz uma acusação grave. Entendamente, a gente consegue ver algumas semelhanças entre elas e também já dá para entender o porquê eu ter dito agora há pouco que esse adesivo Love in Eyes possivelmente poderá ser o próximo adesivo raro do CS, um dos mais raros, se não o mais raro. Esse outro tweet do Kuzga, ele mostra ali os traços com mais detalhes. Esses são os traços utilizados na criação do adesivo que está disponível na Steam e aqui os traços da arte do artista japonês, de fato, são bem semelhantes. Outra pessoa também postou um tweet mostrando dentro do Photoshop a cópia do nariz e da sobrancelha. Ela diz ali que não acha que a Valve irá tomar uma atitude só porque cílios e nariz foram retirados de outro lugar e ele ainda fala que isso pode ser só especulação, só que eu discordo, pessoal, porque a Valve, para evitar até um processo, coisa que já aconteceu no passado por um motivo semelhante, ela muda, ela muda, ela altera o adesivo. Bem, o começo foi definitivamente traçado, também conhecido como copiado, mas não acho que a Valve tome qualquer atitude só porque os cílios e o nariz foram retirados de outro lugar. Isso pode ser apenas especulação e os artistas simplesmente se inspirem nisso ou criaram eles mesmos. Ela está sobrepondo o adesivo à possível arte original. Esse cara ali é... É, é inegável. É inegável, é inegável, é inegável. Assim, o... E aí, e aí, e aí? O criador do adesivo pode até falar que foi coincidência ou então que foi inspiração. Se ele falar que foi inspiração, é pior para ele. Porque aí ele vai assumir que, de certa maneira, teve contato com essa arte anteriormente. Gente, isso vai dar um bololô. Isso não é a primeira vez que acontece algo assim no CS e eu nem estou falando da HAL. Ano passado mesmo, pouco tempo antes do lançamento da beta do CS2, a Valve lançou a Revolution Case e junto a ela diversas novas skins, em especial a AWP Duralor. Na época, foi descoberto que a arte usada nessa WP foi literalmente plagiada de um artista chamado Vex, que trabalha com desenhos no estilo Rabiscos. Obviamente, na época, eu fiz um vídeo explicando com mais detalhes o que aconteceu. E no fim, como eu havia previsto, a AWP acabou sendo substituída pela Duality, não só na caixa, como todas as outras que já haviam sido dropadas no mundo. Diferente da HAL, que em 2014, a Valve alterou a ilustração de todas as skins que já haviam sido dropadas e estavam distribuídas pelo mundo. Contudo, ela removeu da caixa a skin e aplicou a raridade contrabando, ou seja, uma skin que, em hipótese alguma, você conseguiria gerar uma nova, nem abrindo caixa, porque ela não estava mais lá, nem através de contratos de troca. E é exatamente por isso que, desde então, a HAL subiu muito de valor. Com a Duralor foi diferente. A Valve trocou a Duralor por uma outra skin, mas manteve o drop dessa skin na caixa. Então, ela não se tornou uma skin contrabando. Isso porque a Valve sabia muito bem que, tomando a mesma atitude que tomou com a HAL no passado, a AWP Duality seria uma das skins mais raras do jogo. Consequentemente, uma das mais caras, custaria facilmente acima dos 10 mil. E aí, o que acontece? Quando uma skin é muito rara e muito cara, ela não é comercializada na Steam. E se não é comercializada na Steam, a Valve não ganha dinheiro a cada transação. Para qualquer skin negociada no mercado da Steam, 15% vai para o bolso da Valve. Só que aqui no Brasil, o limite que você pode ter em sua conta Steam é de 10 mil reais. Então, nem que eu queira, eu consigo vir aqui na minha conta e anunciar uma skin, seja lá qual for, por 11 mil reais, por exemplo. Aparece o aviso ali, ó. O preço inserido excede o preço máximo de 9 mil reais. Eu estava enganado, né? Não é 10 mil, 9 mil, mas ainda assim, quando uma skin ultrapassa esse valor, as pessoas não negociam na Steam porque não tem como. E aí, elas recorrem a sites terceirizados e fazem a transação sem repassar nada para a Valve. Porque quando você troca uma skin com alguém, se eu quiser agora, na Steam, por exemplo, mandar uma skin, sei lá, para o Paulinho, para a Valve, isso daqui é só uma troca de itens. Se rolou alguma grana no negócio por fora, como que a Valve vai saber? Então, ela não cobra nada. É por isso que, de um tempo para cá, a Valve tem mexido em todos os drops de skins, principalmente nas skins de Operação e nas skins de Major, facilitando o drop e, consequentemente, aumentando a oferta. E aí, o preço não tende a subir tanto. É por isso que a Alphade, a Alphade e a Alphade e a Arteadra, que foram skins lançadas mais recentemente em Operações, os preços não chegam nem perto de a WP Dragon Lore e a Alphade Gangner. Com base nisso tudo, o que eu posso dizer? Sim, esse adesivo, ele deve ser alterado, a ilustração deve ser alterada, a Valve deve substituí-lo por outro, mas não se tornará contrabando. Onde ele é dropado, continuará sendo. E essas pessoas que estão correndo agora, comprando na alta, provavelmente vão perder dinheiro. Sempre que há uma especulação semelhante com alguma skin no CS, algum item, isso acontece porque todo mundo acha que vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Hal. Mas o que aconteceu com a Hal foi só com a Hal. A Valve já teve várias outras oportunidades de fazer o mesmo e nunca fez. Então acho que agora será diferente. Estou falando que vocês não devem comprar o adesivo? Não, estou falando que eu não vou comprar. Vai que, por algum motivo, a Valve torna adesivo contrabando, ele se torna ultra mega caro e aí esse conselho seria um dos piores da história. Então não estou dando conselho nenhum. Estou falando o que eu vou fazer, ou melhor, o que eu não vou fazer e por quê? Vocês se foda. Façam o que quiser com o dinheiro de vocês. Mas, comprando esse adesivo ou qualquer outra skin, é importante lembrarmos comprar no Skin Smoky, porque aqui você paga mais barato. Mas barato quanto, dog? Muito mais barato. Vejam só. A Falcon Fade, que na Steam está custando a partir de R$2.388,00. Na verdade, tem duas por R$2.338,00. Todas as outras já são acima de R$2.450,00. No Skin Smoky, está R$496,00. E aí, nesse momento, vocês vão no Google converter esse valor e vão falar que eu estou mentindo, porque R$496,00 dá mais de R$2.700,00. Só que, rapaziada, para se ter essa quantia aqui no Skin Smoky, você só precisa depositar R$368,00. Para qualquer depósito, seja lá o valor, você consegue até 35% de bônus. De cara, o site já te dá 30%. Aqui em cima, ativando o cupom dog, você consegue mais 5%. E agora sim, convertendo o valor certo, R$368,00 em reais dá R$2.000,00. Ou seja, R$2.020. Comprando no Skin Smoky, você estaria economizando mais de R$400,00. E essa conta é válida para todas as skins. Olha, Skin Smoky, clica na descrição. Aproveita que você vai aí embaixo. Antes de sair, inscreva, deixa o like, ativa o sininho. Faça aqui no canal todos os dias para não perder nenhum vídeo. São dois vídeos diários. E é isso, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com a Chão 1337. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.